Os moradores dessa cidade estão em desespero por conta do assassino que está assolto. Ele invade as residências e pega quem estiver lá. Este homem é conhecido como Jeff The Killer, o assassino. Ai, vai, finalmente a aula acabou, mano. Parece que ia durar o dia inteiro, velho. Eu odeio física, eu não entendo nada, velho. Eu não entendo nada. Mas o importante é que agora eu estou indo para casa, finalmente, né? E agora que a mãe e o pai foram passar férias, é bom que agora eu vou ter a casa inteira só para mim. Quer dizer, não só para mim, vou ter que dividir com o meu irmão também, né? E, para pensar bem, eu acho que eu podia chamar meus amigos amanhã, mano. A gente podia passar o dia inteiro jogando. É, vou falar com o Tiago. Caraca, mano, que boa ideia. Ah, e finalmente cheguei em casa. O carro do pai está ali. Nossa, eu estou com uma sede. Deixa eu beber minha água aqui. Ai, que sede, mano. Ainda bem, velho. Nossa, mano, finalmente eu cheguei em casa, velho. Parece que eu ia passar o dia todo lá na escola, finalmente. Eu acho que o Tiago ainda não chegou da escola. Eu acho que ele ainda deve estar lá. Será que tem alguma coisa para comer, hein, mano? Ah, eu não estou nem com tanta fome. Será que o Tiago já chegou, mano? Eu acho que ele ainda está na escola, velho. Tiago? Pô, mano, os caras sabem nem jogar Fortnite, velho. Tiago? O quê? Aí já chegou. E aí, mano? Está fazendo o que, velho? Eu estava jogando Fortnite. Mas você estava no Minecraft? É porque eu fiquei com a internet no Minecraft. Ah, espera aí. Você não devia estar na escola, pilantra? É porque eu saí mais cedo. Ah, você saiu mais cedo? É. Sortudo. Mas faz tempo que tu chegou, ou não? Acho que faz uns 15 minutos. Uns 15 minutos? Ah. Beleza. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa, mano. Tu viu o meu celular? Eu perdi, sei lá. Eu acho que eu deixei na escola, velho. Você pegou na escola. Ah, senta aí, mano. Deixa eu te contar uma boa ideia, velho. Eu tive uma ideia muito boa. Tu sabe que a mãe e o pai saíram, né? Foram passar férias. Vamos voltar a sair daqui a uma semana. Aham. Eu pensei em chamar nossos amigos para vir amanhã. A gente passa o dia todo jogando, velho. É mesmo. Boa ideia, velho. A gente vai passar o dia todo jogando, assistindo. Vai ser legal, não vai, mano? É, vai ser muito legal, velho. Eu acho que é só não conta para a mãe ou o pai. Eu acho que eles não vão deixar, né, mano? É, mano. Mas, nossa. Eu nem... Eu estou com saudade do meu celular, velho. Depois eu vou buscar lá na escola. Eu acho que eu esqueci lá, velho. Vai lá no achado despedido da escola. Nossa, mano. Eu estou com vontade de jogar no meu PC, velho. E aí, tem alguma notícia, mano? Quais as novas aí, meu patrão? É, mano, você sabia? Como assim? Sabia do quê? De um assassino assolto aí, velho. Está trolando. Para de... Não tem graça, mano. Eu vi ele na TV. No jornal. É, mentiroso. A polícia está atrás dele. A polícia está atrás de quem? Dele. Do assassino. Do assassino? Uhum. Não está brincando, não, né, velho? Não, não. Não é sério. Não é sério. Não tem graça coisa de assassino. Assassino não é uma coisa muito legal de se falar, cara. Mas no jornal. O jornal está mentindo? Mas como é que é? O que que acontece? Ele usa um capuz branco e um sorriso macabro no rosto. Espera aí, ele fica sorrindo? É. Como assim? Ele entra na casa e... Não, assim, ele abre a porta. Não. Ele toca a campainha, né? Que a casa tiver a campainha. Estou ligado. Aí ele... Aí a pessoa vai abrir a porta, ele mata a pessoa e mata a família junto. Se tiver dormindo, ele mata você dormindo. Ai, credo, mano. Deixa de mentir, velho. Eu vi no jornal. Eu vi no jornal. Pô, velho, não tem graça não, mano. Não tem graça sim. Cala a boca, velho. Cala a boca. Então, mano, tu vai continuar jogando ou tu vai assistir TV? O que que tu vai fazer, mano? Ainda está de dia, velho. Não vou fazer mais nada. Acho que ainda... Nossa, ainda a gente tem muito tempo de luz. Eu acho que eu vou jogar. Entra aí. Entra aí. É, aproveita pra jogar. Eu vou trocar essa porta. Fiquei com medo do que você falou, mano. Nossa, velho. Vai, vai. Cala a boca. Eu vou dar uma olhada pra ver se tem comida, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem biscoito aí, não? Não sei, mano. Depois eu pego o biscoito. Tem biscoito, pão, torta. Depois eu pego. Eu estou sem fome, tá ligado, mano? Eu almocei não. Como é que fala? Lanchei na escola. Beleza, agora sai do meu quarto. Meu quarto é propriedade particular. Sai, vai. Sai, sai, sai. Sai. Que isso, que ignorância. Trouxa. Tchau. Tchau. Deixa eu guardar aqui o meu livrinho, o meu potinho. Ah, eu tenho que deixar esse potinho de água na cozinha, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele cheio, mano. Pra mim amanhã já ter água cheia, né? Não, amanhã não. Amanhã não tem aula. Vou guardar ele lá no meu quarto mesmo, mano. Ai, velho. Eu estou com a vontade de jogar Skyward no meu PC. Caraca, mano. Finalmente saí daquela escola, velho. Já não estava aguentando, tá ligado, mano? Então deixa eu vir aqui. Nossa, eu estou no Minecraft Java aberto, mano. Deixa eu vir aqui. Colocar aqui. E bora começar, né, mano? Só faltava essa, né, velho? Quando eu começo a jogar bem o Skyward, a internet fica fraca. Meu Deus, velho. Eu falei com a mãe pra trocar essa internet, mas ela não me escuta. Essa internet é muito ruim e toda hora cai, velho. Acho que eu vou perguntar pro Thiago se... Nossa. Caraca. Já está de noite, velho. Mano, escureceu muito rápido, mano. Eu nem vi o tempo passar. Que hora será que é? Eu perdi meu celular? Que saco, mano. Estou com saudade do meu celular. Eu vou perguntar pro Thiago se tem que ficar eu lá, mano. Talvez é o meu PC que bugou, velho. Ai! Para, velho. Isso não tem graça, mano. O que que tu falou? Eu nem escutei, mano. Eu sou assassino. Para de brincar com isso, velho. Se for verdade, vai me dar medo, mano. Sim, deixa eu te perguntar. Sai do meu quarto. Estava jogando o que? Eu estava jogando Skyward, velho. A internet caiu lá também? Caiu. Caiu? Caiu. Ah, por isso que tu não está no quarto. Até sou viciado. Estava fazendo o que, mano? Estava fazendo o que? Estudando. 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 Estudando aqui, ó. Está estudando o Minecraft, né, mano? É, estudando. É, eu vou dizer para a mãe que tu não está estudando. Vou dizer. Ó, o Thiago, ele não está estudando. Ele passa o dia todo no computador. Caraca, velho. Eu até ia assistir um pouco de TV, mas sei lá, mano. Eu estava com muita vontade de jogar. Deixa eu dar uma espada aqui. Fora, mano. Deixa eu abrir aqui a porta. Caraca, mano. Nossa, você está aí fora, velho. E ele não mata. Cala a boca, velho. Pô, mano. Isso não tem graça, velho. Cala a boca. Cala a boca. E vamos embora. É, mano, que hora é? Pode me dizer que horas são? Que hora é? Provavelmente não soa. Tá bom, mano. Vê lá que hora é. Meia noite e um. Meia noite? É. Já é meia noite? Caraca, mano. É. Putz, velho. Eu acho que eu vou estudar um pouco, mano. Amanhã tem prova de português para mim, velho. Estuda, porque você é burro. Cala a boca. Porque você é burro. Eu vou estudar um pouco, velho. Vou estudar também um pouco. Tu vai fazer o quê? Vai dormir? Acho que vou dormir. É, eu vou dormir. Amanhã tem prova mesmo. De quê? Amanhã é a tua prova, velho? Matemática? Nossa, velho. Boa noite, então, cara. Que é uma matéria. É, eu concordo, cara. Eu concordo com isso, mano. Então vamos dar uma olhadinha aqui no meu livro. Esse livro tá vazio. Oxi. Acho que eu peguei o livro... Nossa, acho que eu peguei o meu livro errado. Ué, quem essa noite tocando a campainha? Quem será que é, hein, mano? Uma hora dessa, velho? Já é meia-noite e os caras tão tocando a campainha. Oi, quem é? Oi? Oi? Ai, eu odeio esses meninos. Os caras tocam a campainha e saem correndo. Que graça tem isso. Eu fazia isso quando era menor, né? Mas fazer o quê? Eu era bocó também, né, mano? Mano, não tem graça fazer isso, velho. Ah, mano. Não tem graça, velho. E... Nossa, eu sempre tive medo dessa floresta, velho. Ué. Tocaram de novo, mano. Ah, quer saber? Eu não vou fazer... Não sou bobo. Ah, vou olhar pela janela, velho. Deve ter... O quê? O quê que é aquilo? Meu Deus! Meu Deus, o quê que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Não. O quê que era aquilo, velho? Parecia o assassino que o Thiago disse, mano. Não, não. Deixa que coisa... Acho que eu tô em... Acho que é pouco e tá tarde. Eu tô ficando doido. Ai. O quê que é isso, mano? Ai, meu Deus. Cadê meu celular nessa hora, velho? Ai, perfeito. Meu celular sumiu. O cara sumiu. Vou falar com o Thiago. Talvez seja trollagem, sei lá. Thiago. Thiago. Thiago, entrei. Thiago. 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 O quê, velho? Acorda, acorda, por favor, mano. Acorda, acorda, velho. Acorda, acorda. Não é brincadeira, acorda. Lembra o assassino? Como é que era o assassino que tu falou? Como é que era o assassino? Como é que ele era? Ele tinha um capuz e um sorriso macado. Qual era a cor da roupa dele? Era preta ou era branca? Era branca. Era branca? Ai, ai, velho. Mano, tu não tá fazendo uma brincadeira, não, né? Tu e teus amigos idiotas. Como assim? Eu vi o assassino lá fora, cara. Tá doidado? Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Ah, cara, para de brincar. Eu tô com sono, velho. Não, é sério. Ele tava ali, ó. Ali perto da caixa do correio. Eu não tô brincando, cara. Você é mentiroso, velho. Tu tá trolando, né, mano? Como é que eu tô trolando? Tava dormindo, velho. Não, é que eu vim estudar. Aí, tipo assim, tocou a campainha. Aí eu fui lá fora e não tinha ninguém. Aí eu achei, ah, deve ser o pessoal trollando. Tipo assim, tem um moleque que vem, toca a campainha e sai correndo, né? Aí, tipo assim, aí eu voltei. Aí quando eu voltei, tocaram de novo. Aí eu, ah, eu não sou trouxa. Então eu fui olhar pela janela e ele tava ali. Aí quando eu vim pra cá com medo, quando eu fui olhar de novo, ele tinha sumido. Tu não tá brincando, não, né? Não. Tem certeza, velho? Tá doidando, é? Aí, mano, eu tô com medo, velho. Eu tô com medo, mano. E agora? O que é que eu faço, velho? Ah, mano, vai dormir, velho. Acho que você tá doido. Não, velho, a gente tem que trancar essa casa. A gente tem que ligar pra alguém, mano. Não, velho. Não, não vai lá fora, não. Eu vou lá fora e vou provar. Não, 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 não vai. Vou provar que não tem ninguém ali. Eu vou usar até teu celular. Tu não pegou meu celular, não, né, mano? Eu vou provar que tem ninguém. Ah, mano, acho que foi tu que pegou meu celular, velho. Mas que droga, como é que eu perdi meu celular, velho? Saco. Tiago. 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 Ah, meu Deus. Tiago, deixa de brincar, velho. Tiago. Tiago. Ah, eu não acredito que ele foi lá fora. Ele e o amigo idiota dele estão tentando me trollar. Aposta quanto? Tiago. Tiago. Isso é... Isso é sangue? Meu Deus. Isso é sangue? Tiago? Tiago? Ti... 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 Tiago, Tiago. Tiago. Ele está respirando. Ele está vivo. O que aconteceu com ele? Meu Deus. Eu tenho... Eu tenho que ligar para a polícia, para o Sambu. Eu não sei o que eu faço. Meu Deus. Vou ter que ligar para a polícia. Mas, mano, cadê meu celular, velho? Cadê meu celular, mano? Já sei. O celular do Tiago. Eu acho que ele tem sina... Ô, cara, quem é você, velho? Me deixa em paz, mano. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, tive uma ideia. Vou pegar o carro do pai e sair correndo daqui, mano. Está aqui a chave do carro do pai. Aí, boa. Eu achei a chave do carro do pai. Agora eu vou usar o Tiago para o hospital. Ai, que isso? Ai, que desgraçado. Ele me bateu. Ai, meu braço. Meu Deus. Ai, eu vou me esconder no banheiro. Ai, ai. Ai, ai. Eu tenho que sair daqui. Cadê ele? Onde é que ele está? Ai, meu Deus. Ai, que isso? Ai, meu Deus. Eu posso tampar ele com isso. Consegui. Eu tampei ele. Será que ele vai sair? O Tiago. Eu tenho que... Tiago, meu Deus. Tiago. Tiago, tu está bem, velho? Mano, cadê o assassino, velho? Eu consegui prender ele no banheiro. Eu tampei com as madeiras que eu achei. Tu está bem, mano? Estou. Levanta. Vamos para o hospital. Vou chamar a polícia. Levanta, levanta. Bora, vem. Vem, vem, mano. Vem. Pode vir, vai. Vai andando na frente. Ai, eu vou tentando te segurar, vai. Tu está bem, velho? O que aconteceu? Tu veio aqui fora? O que ele fez? Ele deu uma facada em mim. Peraí, eu vou fechar essa porta, cara. Ele deu uma facada em minha perna e depois me bater, eu caio no chão. Vai, vem, mano. Bora. Eu consegui a chave do carro do pai, mano. Meu Deus. Ele está no banheiro, velho. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Vamos chamar a polícia. Será que ele vai se soltar? Não, não. Ele não vai se soltar, velho. Eu acho que ele não vai se soltar, mano. Vai. Eu entrei aqui no carro. Entrei no carro, mano. Entrou, velho? Entrei. Deixa eu ligar aqui o carro. Liguei. Vai. Ai, mano. Vamos para o hospital o mais rápido possível, mano. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu ainda não sei dirigir muito bem, velho. Vamos para a delegacia primeiro. Isso, vamos na delegacia. Bora lá, velho. Ai, meu Deus. Que dia ruim, mano. Mas o importante é que a gente saia o vivo dessa. Você tem noção de quanta vida a gente salvou? A gente conseguiu prender ele. Vamos na polícia agora, mano. Vamos na polícia agora, mano.